Oi meus amores, goody goody de papai, que delícia ter vocês aqui com a gente no nosso canal E hoje estreando um programa maravilhoso, Tô Nem Aí Aqui você vai ficar por dentro de todas as notícias mais quentes do momento Tipo o que? Ludmilla se assumiu! Patrick se assumiu! Que merda, hein? Sabia não? Michael já é assumido É? Ah, que que eu faço, olha Vamos lá as notícias Antes, curte aqui o canal É, não gosta do sininho, sininho Toca o sininho, ativa, ativa Taca o dedo no sino, taca o dedo Taca o dedo no sino É no sino Sininho Pai de santo foi visto tendo relações sexuais com a cabrita Segundo ele, leite de cabra faz bem para a pele Eu prefiro bolagem Deixa eu contar um fato rapidinho que aconteceu comigo Mas isso é sério Eu não ia contar, mas vou contar Quando eu era adolescente, teve uma travestida aqui de Angra Ela não existe mais não, já faleceu Ela me falou Ai meu Deus Mãe, perdão Tu não fez isso Fiz, você nem sabe o que é Falei, poxa, tu cheio de espinha Sempre tive muita espinha Ela falou assim Se você se masturbar E ejacular e passar no rosto Faz isso de... Não pode desperdiçar Faz bem para a pele, eu cheguei em casa Eu... Ficou só a distrição Já passei Juro gente, já passei E a gente vem deixando as coisas saírem do controle Eu fiquei igual a Azul Soares Fiquei 15 minutos com aquele cheiro de cloro na cara Depois quando eu tirei, adiantou nada Eu tô com a pele até hoje Cheio de buraco, cheio de cravo Eu já ouvi outras pessoas falando Ah, disse que se passar esperma no rosto é bom Não é bom Porra, não sabia Não é legal É, vocês me falaram agora Não fazem isso E no olho? Continua No olho eu já não sei, Patrick Conta Não sei de nada Próxima notícia Satanás transa com cuca do sítio do pica-pau amarelo E na esse flor de lixo Nossa, pegou pesado Fiquei sabendo que a flor de lixo foi Miss, não foi? Tem 79 filhos, mulher É, para de mexer com essa família Que o caso é pesado, né? Pesadíssimo Vamos lá, notícia leve agora Bumbum de Paulinho Vilhena viraliza na internet E o detalhe que mais chamou atenção Foi o cipó que surgiu no meio da moita Jorge, Jorge, o rei da floresta Estão dizendo que a mãe do Paulinho Vilhena Paulinho Vilhena A mãe do Paulinho Vilhena se chama Primo Id Inclusive, há boatos que a Gillette está querendo patrocinar Vai falar mal dos outros? Não sabe falar Falar mal dos outros A Gillette quer o quê? Patrocinar Tem dicção Para treinar tanto, né? Olha, esse programa está muito humilhado Esse programa é baixo É da chuniva Alô, Cristina Rocha Mas agora vamos para uma parte mais séria É, gente Vamos lá Acidente Não, nem isso agora não Não? Não Bruna Marquezine Sai do aeroporto falando no celular E aí? É só isso Saiu no G1, é sério Não, não acredita falando nisso É sério Não creio que exista jornalista Eu não coloco mentira aqui, não Então quem pesquisa se tem? Vou fazer texto, mas com o Renan Gente, olha só Parece que aconteceu uma coisa Aí, um show de um artista muito famoso E não foi nada legal Acidente Calcinha de Pablo Vittar arrebenta Deixando três fãs feridos A cantora de QO foi surpreendida Quando só calcinha arrebentou E seu grande minhocão acertou três Minions Na primeira fileira O minhocão é um bicho enorme Preto Assustador, né? O estado de saúde dos Minions É estável E não corre risco de se apaixonar pela cantora E você? Já foi no meu carro? Encontrar com ele pode enlouquecer uma pessoa menos preparada Dá Pablo? Do Pablo Dá Pablo ou do Pablo? Eu falei do Pablo? Dá Pablo É dar ou do? Você dá? Meu filho vai ser uma coisa da sua vida, ô infeliz Selvazes Vocês viram? Louco Bicho, aí quer me humilhar O canal é meu, quer ver? Foi uma tarde a previsão na cara dele Vou tomar o de você Famoso youtuber angrense Olha o que você vai falar Foi visto chupando no cais do porto E temos imagens para provar isso Olha aqui Eu vou achar isso É o Michael? Seu escroto Ah é? É Chupa cais novas, neném Famosinho Foi no cantudo Viu com a mentira? Parece que apresentador do Tô Nem Aí É pagodeiro Fica chafando a noite Foi curtir o show do cantor Ferrugem Patrick Porto Vou dar nome logo Que merda, hein? Foi muito bem recebido pelo cantor Ferrugem em seu show A emoção foi tanta que o mesmo vai parar no hospital Tem imagem? Eu estava em casa, à toa, mexendo no meu iPhone Porque eu tenho iPhone Estava mexendo e curti ele no Tinder Deu like Ele me chamou pro show E eu fui Aonde que foi o show? Foi em Paris Ele pagou a sua entrada? Não, eu fiz baldeação Ele te deu algum presentinho? Não, mas eu pedi Eu tenho uma cachorrinha que é muito fã dele E aí eu pedi um presentinho pra ela Vocês trocaram alguma mensagem? Trocamos, mas tá bem no meu tablet E onde tá o seu tablet? No apartamento em Bangu Com quem você foi ao show? Sozinha O que aconteceu no show? Eu estava lá, curtindo com meus amigos Bebendo, zoando Ele me olhou, eu olhei pra ele E ó meu Deus, ele me pisou E foi bom? Foi ótimo Gente, muito carinhoso esse Ferrugem, né? Demais Como é que tá o seu braço? Cinco fraturas Não é a primeira vez que o cantor Ferrugem Trata-se um fã, né gente? Já teve aquele vídeo dele na van Que ele abre a van e começa a xingar, xingar, xingar Agora ele pisa nesse cara Gente, assim, tudo bem Que tem fã, tem seguidor Que extrapola um pouquinho Mas ali o que eu vi O que eu vi, o vídeo que eu vi O cantor, o fã estava assim, né? No sapato do cantor Depois ele fez assim E ele levantou o pé E... Tô olhando uma pisada Gente, que desagradável, Ferrugem Menos Homofóbico de família tradicional Não assiste novelas da Globo É, pois segundo ele A teledramaturgia incentiva coisas erradas O homofóbico foi pego por sua esposa Tendo relações com três Eu disse três obeiros Gente, eu acho isso uma palhaçada Três não é muito Não, não, não Tô falando do obeiro não Isso daí é normal Eu tô falando palhaçada Tipo assim Ai, tá tendo beijo gay Vou virar gay Tá tendo beijo hétero Eu vou virar hétero Eu cresci Tu vê nem uma polícia Que transa o cachorro Com bicho Com ceco Com viado Sei lá Assim Na infância Eu não faço essas coisas Você cresceu vendo beijo hétero Na novela E você é o quê? Hétero Gente, nada a ver Aqui é o personagem Não tem nada a ver A pessoa já nasce assim Isso aqui já nasceu assim Estranho Esse é o quê? Ator Bruna Marquezine É vista saindo do aeroporto Falando ao celular Tá, e aí? Eu não terminei Depois disso ela entrou no táxi E foi para sua casa E agora acabou Ai meu Deus Que eu fico a merecer isso Mas saiu, cara Saiu no G1 Saiu Deixa eu falar uma coisinha para vocês A nova modinha agora É ficar fazendo aqueles bonequinhos do Olipay É Né? Mas não é todo mundo que fica legal não, gente Fala a verdade, né? Tá aqui o nosso amigo que fez E olha como é que ele ficou Ele até ficou parecido O senhor ficou parecido E também temos o nosso amiguinho aqui Vamos mostrar para vocês Um príncipe Ficou perfeito A gente parece também Que Graciane Barbosa Chocou os internautas O que ela fez? Ela fez o quê? Ela postou Graciane Barbosa Postou uma foto De fio dental E a imagem choca A borda dela Parecia que era de cimento É sério Tava muito dura Mas parece que o que chocou Na verdade Não foi o fio dental E sim a Graciane Barbosa Por falar em Graciane Dia 26 de julho Tem Belo Em Angra do Jesus É o sabonete belo Mas que belo Igual a pele do belo Inclusive quem faz a propaganda Do nosso produto É o belo Não é esse belo não Ah demônio Belo, belo, belo Então para você Que é fã do cantor belo Tá Desculpa de brincadeira Com a Graciane Eu acho ela maravilhosa Linda Poderosa Queria eu ter aquele corpo Que eu malho, malho, malho Mas no seu caso Tem que ser a reconstrução Da vida Ah, se você ver O que é que tá Seu cabelo Próxima vez eu quero Uma condicionada aqui E eu vou estar lá Junto com o Patrick Na área VIP Porque a gente é VIP Tá, meu bem Não Vou com essa roupa aqui Não, vou com essa roupa não Essa roupa é emprestada Que devolver amanhã Essa roupa é do Marcelo Beijo, Marcelo e Jacso Obrigado Porque eu não tenho dinheiro Falou com essa roupa Um inverno Não chegou no Rio de Janeiro Parece que ele estava Vindo do Sul E ao passar na Avenida Brasil Ele foi assaltado Ele recuou Ele voltou para o Sul Então nós vamos ter verão Verão, verão, verão Verão e verão Inferno E por falar em verão Eu já peguei o meu Fence Eu vou curtir as praias As ilhas de Angra dos Reis Porque eu sou VIP Tô parecendo aquelas coisas Eu tenho dinheiro Tem uma coleção completa Só ver aqui o Instagram da Fence E conferir a coleção completa E pra você que não é VIP Pra você que não é nada disso Você só segura a caixa Enquanto o artista fala Esperando ganhar o meu Vai ficar querendo E aí, acabou? Acabou Tem mais nada pra falar não Então é isso Mais alguma coisa? Não Então eu vou embora Ah, meu cacete Não, na verdade você vai embora Porque a casa é minha O quarto é meu Verdade Então vai embora então Acabou? Então vai, bicho Não dá Tô preso com o negócio aqui É só você pegar o microfone Na mão Assim, isso aí Muita artista Eu tô sozinho aqui? Gente, apaga de novo Pelo amor de Deus Eu já tenho medo Ei Deixa ela Ô Rovina Ô Michael Ô Paola Eu já tenho medo Eu já tenho medo Eu já tenho medo Eu já tenho medo